O balcão refrigerado é indicado para refrigeração e exposição de frios, laticínios e bebidas em geral. Refrigeração estática, através de placa fria whole bond, na temperatura de 4 a 10 graus Celsius, com regulagem através do termostato. A opção de uma placa fria e um nível aramado, ou duas placas frias. Não esqueça de fazer o degelo. O acúmulo de gelo nas placas atrapalha a eficiência da refrigeração e aumenta o consumo de energia. Portas traseiras de abrir com gacheta magnética com isolamento em poliuretano injetado. Conheça também as vitrines naturais, caixa, estufa e confeitaria. Se inscreva no canal.